Eu sou a Maik e hoje vamos fazer 4 tipos para estrutura de corpos diferentes, usando como base uma pera, ampulheta, maçã e uma forma retangular qualquer. É bem comum a gente encontrar esses formatos naqueles artigos falando sobre tipos de corpo feminino, que tem em vários sites. Inclusive, se você pesquisar no Google por tipos de corpo feminino, você vai encontrar bem esses formatinhos aqui, que é algo que o pessoal usa para mostrar e falar sobre os diferentes tipos de corpo. E foi o que me trouxe aqui para a gente testar algumas variações com base em algo. Aqui eu já deixei de fundo o formato que vamos desenhar, mas eu não vou seguir ele por cima para não modificar esse formato. A única coisa que precisamos prestar atenção é nas características que cada formato desse traz para a gente, para aplicar no nosso personagem. No corpo tipo pera, que pode ser representado por um triângulo também, temos a parte do tronco mais estreita que o quadril. Então vem o ombro normal, num tamanho específico que você vai definir, vai afinando na cintura e termina bem largo no quadril. Esse seria o formatinho tipo pera. No corpo ampulheta, a relação entre ombros e quadril é a mesma, afinando só ali na região da cintura. E uma coisa legal que você pode fazer, além de só definir esse formato principal, é alterar também as proporções do corpo de forma geral para diferenciar ainda mais um corpo do outro. O corpo maçã é aquele mais oval, e aqui ao contrário dos outros dois, a região mais larga fica na região da cintura, e o ombro e o quadril é mais estreito. E claro que você consegue usar isso aqui como base para explorar mais variações. Daria por exemplo, e é bem comum também de ver, a região da cintura mais larga, seguindo a largura dos ombros e afinar só lá no quadril. Então esse é um tipo de variação que você poderia fazer disso aqui. Pegar fotos de pessoas com biotipos diferentes pode ser interessante para observar essas variações também. E o retangular, que é mais fácil ainda de fazer, porque é quase que alinhar o ombro, cintura e quadril numa reta só. Tem outros formatos também, por exemplo, o triângulo invertido, onde o ombro é mais largo que o quadril, mas como eu acho que a gente já falou em outro vídeo, eu resolvi trazer só esses aqui, para a gente ver algumas dessas variações. A partir daqui é experimentar mais disso e exagerar também nesses pontos principais, para a gente conseguir resultados ainda mais diferentes. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like para a gente, compartilha, e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais aprendiz!